Mudança é uma palavra que acompanha os passageiros do transporte coletivo em Bauru. Sérgio trabalha de madrugada e por isso pega ônibus em horários de menor movimento. Mesmo assim, já observou mudanças recentes feitas pela Indurbi que gerencia o sistema. Em uma das linhas, o ponto de ônibus mudou de lugar, aumentando a caminhada até o destino. Mas ele aprova a intenção das alterações. Eu acho muito bom, porque o passageiro pode chegar mais rápido com o destino, ao serviço, ao lazer. Pode causar algum incômodo inicial, sim ou não? Inicial, sim. Principalmente para onde eu vou. Às vezes eu estranho um pouco porque ele muda a rotina, aí eu tenho que caminhar um pouco mais distante para chegar em casa. Somente em 2014 foram cerca de 200 mudanças nos trajetos de coletivos em diferentes linhas. De acordo com a Indurbi, o objetivo é reduzir o tempo de circulação e aumentar a segurança, evitando acidentes de trânsito. Teria que a gente fez alteração não visando o ganho de velocidade, mas visando, por exemplo, a segurança. A gente tirou elas de algumas ruas que não tinham cruzamento preferencial e passou para preferencial. Tirou de cruzamento sem semáforo e passou para o cruzamento com semáforo. Então algumas linhas acabaram ficando com o mesmo tempo de operação, mas elas ganharam muito mais segurança. Já outras linhas, um exemplo, o Bauru especial, a gente reduziu ele em quase meia hora. Então isso tudo para quem está embarcado faz muita diferença. Pontos de parada que eram pouco utilizados foram retirados e remanejados para ruas de maior movimento. Em outros casos, vias estreitas e com baixa demanda perderam a circulação de ônibus. Um exemplo é a linha Bosque da Saúde e Jardim América. O trecho em vermelho é o antigo, que foi desativado. Já a marcação verde mostra o novo trajeto pela movimentada Rua Bernardino de Campos, praticamente uma linha reta. A proposta é de linhas mais curtas, mas que liguem os bairros ao eixo centro-sul, onde está a maioria dos empregos em Bauru. A região recebe 53% do fluxo de passageiros nos dias úteis. Outra ação será o enxugamento de linhas, retirando algumas que se sobreponham. O transporte coletivo de Bauru tem 69 linhas e 238 ônibus em circulação. Mensalmente, eles transportam 2,5 milhões de passageiros. Segundo a Endurbi, as mudanças já iniciadas incluem a construção de 4 mini-terminais, sendo que um deles será construído aqui na Praça Machado de Mello. Elas são, a gente chama de estações de conexão ou mini-terminais, que são pequenos terminais que permitem a integração com um nível de conforto maior. A pessoa vai poder acessar um banheiro, vai ter um serviço público, um caixa eletrônico e uma cobertura diferenciada. E a proposta da Endurbi e da Prefeitura Municipal é fazer esse trabalho através de um concurso voltado para estudantes. Um concurso de ideias em que estudantes de arquitetura, engenharia e design vão poder participar e apresentar propostas para o poder público. O estudo para a remodelagem do sistema custou 668 mil reais e foi pago com o dinheiro da Prefeitura. A remodelação está sendo implantada aos poucos. A previsão do poder público é de que esteja finalizada em até dois anos. Para esta especialista da Unesp, o sistema de Bauru tem problemas parecidos com os de outras cidades, como a falta de ações federais, estaduais e municipais para reduzir o transporte individual. Sobre as recentes mudanças, ela avalia que as pessoas não gostam de ter a rotina alterada, mas precisam se acostumar, já que o sistema tende a ficar melhor. Quanto mais perto um ponto do outro, é mais confortável para o usuário, sem dúvida. Só que, no entanto, o tempo de viagem vai aumentando, porque cada parada que o ônibus para em cada ponto, ele vai perder em torno de um a dois minutos. Quanto maior a distância dos pontos, menor seria a necessidade de número de ônibus na frota. E aí isso vai ter um impacto significativo no preço da tarifa. Então, os pontos mais espaçados teriam uma velocidade maior de percurso e o tempo de viagem, e com isso teria o valor da tarifa reduzido.